E, consequentemente, o nosso conteúdo para a nossa segunda nota, tá? Turma, estou colocando nesse momento a aula para gravar. Fiquem à vontade para fazer algum questionamento, tirar dúvida, pode interromper a aula para isso, tá? No final dessa aula, possivelmente eu vou conversar com vocês alguns pontos referentes à nossa, já a primeira atividade da nossa segunda, do nosso segundo bimestre, tá? E aí, turma, hoje nós vamos iniciar o conteúdo de farmacocinética, né? É um dos conteúdos maiores dentro da farmacologia e a farmacocinética, ela é uma das ciências muito importantes na farmacologia. A farmacocinética, gente, ela envolve o estudo de quatro etapas. Quais são essas etapas? A absorção, a distribuição, o metabolismo e a excreção. Consequentemente, essas etapas, elas são primordiais para que influencie o efeito da droga, o local de administração, o local de eliminação, a formação de produtos como radicais livres ou não. Então, em outras palavras, o próprio nome farmacocinética já nos mostra do que se trata esse conteúdo. Quando eu falo cinética, eu estou me referindo a movimento. Quando eu falo fármaco, eu estou falando da substância. Então, quando eu envolvo farmacocinética, a etiologia da palavra diz que é o movimento que uma substância faz. Essa substância, ela faz esse movimento aonde? No organismo. Então, toda vez que a gente vai usar, consumir, administrar, se expor a uma substância, essa substância, turma, de modo geral, ela pode ser absorvida pelo organismo, ela pode ser distribuída no organismo, ela pode sofrer metabolização ou biotransformação, que é a mesma coisa, pelo organismo, e ela pode ser eliminada ou excretada pelo organismo. Ou seja, a farmacocinética é o que o organismo faz com a droga. Então, quando eu me refiro farmacocinética, é o que o organismo faz com a droga. O que o organismo faz com a substância? Ele absorve, ele distribui, ele metaboliza e ele elimina. E, diante disso, nós vamos estudar detalhe por detalhe da farmacocinética. Então, como eu estou falando aqui para vocês, envolve quatro etapas. O nosso conteúdo de farmacocinética é o estudo detalhado dessas quatro etapas. Turma, diante disso, nós temos dois conceitos muito importantes, que esses conceitos, eles podem se referir, de modo geral, a um conceito mais técnico, que o primeiro é farmacocinética, é o estudo do movimento de um fármaco no organismo em determinado tempo. E, assim, quando você utiliza o medicamento, quando você é exposto a uma substância, consequentemente, essa substância, ela tem um tempo para cada etapa. Ela tem um tempo para ser absorvida, ela tem um tempo para ser distribuída, ela tem um tempo para ser metabolizada e ela tem um tempo para ser eliminada. E o estudo desse tempo está dentro da farmacocinética. Sem dúvida, o conceito que eu acho mais interessante, mais completo e mais adequado para a farmacocinética é esse segundo aqui. A farmacocinética, gente, ela estuda o caminho percorrido pelo medicamento no organismo, desde a sua administração até a sua eliminação. Então, aqui eu posso afirmar para vocês que a farmacocinética, ela é o estudo do percurso, ela é o estudo do caminho em que uma droga, em que uma substância, ela leva para ser absorvida, administrada até ela ser eliminada. E tudo o que acontece nesse percurso. Então, se ela vai para um tecido de reserva, se ela causa algum dano celular, quais os efeitos, tudo pode estar associado dentro desse caminho, dentro desse percurso. Esses dois conceitos iniciais que eu comentei aqui para vocês, eles são considerados conceitos técnicos, tá? Contudo, para ficar um pouco mais claro, nós temos um conceito, vamos dizer assim, mais popular. Um conceito mais informal, que é farmacocinética é o que o organismo faz com a droga. Então, se vocês conseguirem compreender que farmacocinética é o que o organismo faz com a droga, vocês poderão entender que tudo o que envolve o organismo sobre o medicamento é farmacocinética. E aí, turma, diante desse contexto, nós temos uma outra ciência, aliás, nós temos um outro conteúdo, uma outra modalidade que nós vamos estudar assim que nós concluirmos a farmacocinética, que é a farmacodinâmica. E aí, turma, quando eu me refiro em farmacodinâmica, eu também, buscando a etiologia da palavra, eu consigo compreender mais ou menos o que significa. Quando eu falo dinâmica, eu estou falando de mecanismo, eu estou falando de efeito. E aí, quando eu falo farmacodinâmica, eu estou falando do mecanismo da substância, do efeito da substância. Turma, a farmacodinâmica, ela é uma ciência, ela é um conteúdo que visa demonstrar como é que ocorre o efeito do medicamento, como é que ocorre um mecanismo de ação e o local de ação que essa droga vai agir. Oi, Matheus. Com licença, professor. Boa noite. Boa noite, Matheus. Estão me ouvindo? Estou ouvindo, tranquilo. Só uma pergunta, professor. Sobre a questão do medicamento para o tratamento da pylori e gastrite. Como é que esse fármaco, ele age no organismo? E, Matheus, tudo vai depender do tipo de tratamento. Então, quando você fala da gastrite, é uma coisa. Quando você fala da gastrite associada a helicobacter pylori, é uma outra coisa. Então, vamos tentar compreender. A gastrite, né? Eu vou tentar falar mais sucintamente para você. Mas, por exemplo, a gastrite, ela é uma doença inflamatória de algum tecido ou de algum órgão do trato gastrointestinal. É tanto que, se, por exemplo, você tem uma lesão no esôfago, você tem uma gastrite esofágica. Se você tem uma lesão no estômago, você tem uma gastrite estomacal. Se você tem uma lesão no intestino, por exemplo, no dodeno, você tem uma gastrite dodenal. Perfeito. Essa gastrite, ela pode estar associada a vários fatores. Como, por exemplo, se a pessoa é fumante, se a pessoa faz demais a ingestão de bebida alcoólica. Se a pessoa não tem uma alimentação adequada, se a alimentação é muito rica em gordura, em massa e etc. E isso leva a gastrite. Contudo, existe também um fator que pode desenvolver a gastrite e, consequentemente, a evolução dessa gastrite, que é a úlcera. Que é a presença da bactéria chamada Helicobacter pylori. Quando a pessoa tem o desenvolvimento de úlcera ou gastrite associada a Helicobacter pylori, é necessário fazer o tratamento utilizando, por exemplo, antibióticos. É tanto que o tratamento para gastrite ou úlcera associada a Helicobacter pylori, ele é considerado um tratamento triplo ou quádruplo. Eu posso associar três substâncias ou quatro substâncias. De modo geral, que eu posso afirmar para você que o tratamento de uma pessoa que tem gastrite ou úlcera associada a Helicobacter pylori, primeira coisa, tem que tratar com antibiótico. Só que o antibiótico não trata gastrite, mas o antibiótico, ele mata a Helicobacter pylori, que é um dos fatores que está levando a lesão no estômago, por exemplo. Além disso, é dado outros medicamentos, como, por exemplo, Lanzoprazol, Omeprazol. Esses medicamentos, eles já vão diminuir a acidez estomacal. para começar a ter uma cicatrização daquela lesão. Então, primeiro ponto a compreender. Se a pessoa tem gastrite associada a Helicobacter pylori, consequentemente, nós temos o quê? Que tratar com o uso de antibióticos e outros fármacos que tratam a gastrite. Agora, se a pessoa só tem gastrite porque ela come demais farinha, ou porque ela é fumante, ou porque bebe muito refrigerante, eu não preciso dar antibiótico. Eu já dou somente, por exemplo, Omeprazol, Pantoprazol, uma cimetidina, ranitidina, que já até saiu do mercado. Então, assim, essa questão do tratamento, essa questão do tratamento, consequentemente, pode estar associado ao perfil. Vou agora jogar a minha resposta de acordo com o que eu estou falando aqui, farmacocinética. O medicamento, quando a pessoa tem gastrite, vamos dizer, no estômago, e ela toma o medicamento Omeprazol, esse Omeprazol vai ser absorvido e depois que vai para as células do estômago para levar aí a diminuição do suco gástrico. Agora, se, por exemplo, a pessoa está com azia, ela já vai tomar o antiácido e esse antiácido vai agir diretamente ali no estômago. Então, assim, essa questão da absorção do medicamento, do local de ação do medicamento, tudo vai depender do quê? Da doença, do contexto e, consequentemente, sem dúvida, o principal ponto do medicamento. O medicamento, ele vai influenciar para saber aonde é que vai ser o local de ação. Deu para compreender, Matheus? Era essa a tua dúvida ou tu tem uma dúvida mais específica? Não, era isso. Era basicamente isso. Obrigado, professor. De nada. Certo, turma. E, assim, como eu estava comentando aqui para vocês, essa relação da farmacodinâmica e da farmacocinética. Gente, aonde tem farmacocinética, tem farmacodinâmica. Apesar de eu ensinar para vocês, apesar da farmacologia dividir em dois conteúdos, farmacocinética e farmacodinâmica, é importante nós compreender que são duas ciências, são dois conhecimentos que se interrelacionam. Aconteceu farmacocinética ou está acontecendo farmacocinética e está acontecendo farmacodinâmica. E se está acontecendo farmacodinâmica é porque está acontecendo também farmacocinética. Então, só resumindo, farmacocinética é como o organismo age sobre o medicamento e a farmacodinâmica já é como o medicamento age no organismo. Como é isso? Onde é que o medicamento vai agir? Qual é o local? Como é que ele age? Ah, ele bloqueia isso, ele estimula isso, ele impede isso. E, consequentemente, qual é o efeito disso? Isso é a farmacodinâmica. E aí, gente, quando nós pensamos na farmacocinética, que é o nosso primeiro ponto aqui do nosso conteúdo, é importante compreender o quê? Que tudo que envolve, por exemplo, via de administração, absorção, distribuição, biotransformação e eliminação, são pontos que a gente dá uma ênfase para a farmacocinética. E toda vez que eu vou falar de local de ação, mecanismo de ação ou efeito, está associada aí a farmacodinâmica, tá? É importante nós compreender que farmacodinâmica, por ser o mecanismo de ação das substâncias, isso está totalmente relacionado ao quê? Ao local onde vai agir. E a maioria dos medicamentos, eles agem, gente, através de receptores, sendo que receptor é um alvo proteico, que é encontrado ou na superfície das células, ou dentro, ou no interior das células, tá? E que a gente vai estudar mais detalhadamente o que é receptor, quais são os tipos de receptor, e quais as importâncias desses receptores na farmacodinâmica. Só daqui, mais ou menos, uns três encontros, tá? E aí, turma, é importante nós compreender que a farmacocinética, ela se interrelaciona com a farmacodinâmica, e para que aconteça o efeito, o mecanismo de ação das substâncias, é importante que a droga, que o medicamento, ele seja muito bem absorvido, que ele seja muito bem distribuído no nosso organismo, para quê? Para que a quantidade de substância alcance o local onde tem que agir. Porque não adianta você tomar um medicamento e quase nada for absorvido. Se quase nada não for absorvido, não vai ter substância, por exemplo, no sangue, para ir lá naquele tecido que se deseja o efeito, e ter o efeito. E aí, turma, para tentar, né, deixar um pouco mais claro essa questão do que seria cinética, do que seria dinâmica, e da relação deles dois, eu trouxe um exemplo aqui para vocês do medicamento, né, da substância diclofenaco, né? Lembrando que o diclofenaco é um medicamento anti-inflamatório não esteroidal, tá? Ele tem uma propriedade anti-inflamatória, analgésica, principalmente, tá? E antitérmica. Então, olha só, eu dividi em etapas que envolvem tanto a cinética como a dinâmica do diclofenaco. Olha só. O diclofenaco, ele é ingerido, né? Quando ele é ingerido, ou seja, quando você administra o diclofenaco polvioral, comprimido, draja, o que que acontece? Esse comprimido, ele vai desintegrar no estômago. Ou seja, quem desintegra o comprimido, mas quem que favorece a desintegração? O estômago. O estômago, por ter a presença do suco gástrico, ele favorece a desintegração do comprimido. Isso vai acontecer, isso consequentemente favorece o quê? A substância, ela vai lá para o intestino, a substância consequentemente vai ser absorvida, vai para a corrente sanguínea. Uma vez que a substância, ela está na corrente sanguínea, ela vai ser distribuída até o local onde tem a inflamação para agir nesse local. Perfeito. O que que é isso aqui que eu contei para vocês? Essa historinha. Isso, gente, é farmacocinética. Mas por que, professor? Porque quem desintegra é o estômago, quem absorve é o estômago, é o intestino, quem distribui o diclofenaco no nosso corpo é o sangue, ou seja, tudo está associado ao quê? Organismo. É o organismo que faz. E tudo que for o organismo que faz sobre o medicamento é cinética, é farmacocinética. Pronto. A substância, ela foi distribuída, ela chegou até o local da inflamação. O que que vai acontecer quando o diclofenaco chega lá naquele tecido que está inflamado? O diclofenaco, ele vai agir sobre uma enzima chamada ciclooxigenase. Essa enzima ciclooxigenase, ela é responsável, gente, por produzir uma substância chamada prostaglandina. Essa substância prostaglandina, ela é considerada uma substância inflamatória. Ou seja, se tu tem inflamação, é porque tem prostaglandina. E se tem prostaglandina, tu tem um aumento dos aspectos inflamatórios. O que, teoricamente, não é bom, tá? Porque você vai sentir dor, você vai ter inchaço, você vai ter calor, você vai ter perda da função. Então, como é que acontece? O diclofenaco chegou no tecido que está inflamado, ele bloqueia a enzima ciclooxigenase, bloqueando a enzima, não tem produção da prostaglandina, que é a substância inflamatória. Se não tem a prostaglandina, não tem inflamação. Ou diminui essa inflamação. Turma, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês. Foi o organismo que fez ou foi o diclofenaco? O diclofenaco que fez em cima do organismo. Foi o diclofenaco que inibiu a enzima. Foi o diclofenaco que impediu a produção da prostaglandina. Foi o diclofenaco que impediu o aumento da inflamação. Foi o diclofenaco que favoreceu a diminuição da inflamação. Então, quando o medicamento é ele que age sobre o organismo, isso é chamado de dinâmica. Ou seja, isso é chamado de farmacodinâmica. Pronto. O diclofenaco ele agiu. O diclofenaco ele tem agora o efeito, né? Consequentemente, ele fez o efeito. Ele precisa continuar no organismo? Ele precisa continuar ali? Não. Ele não precisa mais continuar ali. Certo? E aí, o que vai acontecer? O diclofenaco ele precisa ser eliminado do nosso corpo, né? As substâncias, gente, depois que ela exerce o seu efeito, ela não tem mais por que permanecer no organismo. Porque o quanto que a substância permanecer no organismo, ela vai continuar fazendo efeito. Seja benéfico, seja maléfico, mas enquanto tiver a substância no organismo, ela vai continuar exercendo esse efeito. Perfeito. O diclofenaco agiu, ele não precisa mais agir. O que vai acontecer? O diclofenaco vai sair da onde está inflamado ou estava inflamado, volta para a corrente sanguínea, lá na corrente sanguínea vai para o fígado ou vai para os rins e vai ser eliminado. Ou seja, lá no fígado, o diclofenaco favorece o quê? A transformação dele. E ele é eliminado pelo sistema renal. Quem elimina os rins? Ou seja, é o organismo. Então, eu volto a ter de novo o quê? A cinética. Então, é só para vocês compreenderem, gente, isso que eu estou falando aqui para vocês, é só para vocês compreenderem essa relação que existe entre a cinética e a dinâmica. essas etapas não acontecem separadas, elas se interrelacionam e isso serve para todos os medicamentos, tá, Tom? Eu trouxe o diclofenac como um exemplo, mas de modo geral serve para todos. Só um momento. E aí E aí, turma, continuando, eu trago para vocês a inter-relação novamente da farmacocinética e da farmacodinâmica. Então, nós temos aqui essa relação que existe entre esses dois conhecimentos. Então, nós temos aqui. Olha só. A droga, ela é administrada, ou seja, a dose da substância é administrada. Quando eu falo que a dose é administrada, independe da via de administração, tá bom? Pode ser administrada por qualquer via. Consequentemente, uma vez que a droga é administrada, dependendo da via ou quase que todas as vias, essa substância ela vai ser absorvida. Gente, a absorção se refere à capacidade da substância ir para a corrente sanguínea do local onde foi administrado. Perfeito. Uma vez que a substância ela é absorvida, que chegou na corrente sanguínea, nós temos alguns aspectos aqui. A substância, ela pode ser distribuída. Ela pode ir para vários órgãos e tecidos no corpo, como também, gente, a substância, ela uma vez que chega na corrente sanguínea sistêmica, ela já pode ir por local de ação, tá? Lembrando que uma vez que a substância ela cai na corrente sanguínea sistêmica, ela pode ir para vários órgãos, pode acontecer várias coisas, até porque as substâncias elas não caminham enfileiradas, tá? Então, uma parte vai já ser eliminada, uma parte já vai para o fígado, outra parte já vai para o local onde vai exercer o efeito. Tranquilo. Então, uma vez, olha só, uma vez que a substância ela cai na corrente sanguínea, ela pode logo ser distribuída para vários tecidos, já pode ir para o local onde vai ter o efeito, ou até mesmo já pode ir para o fígado e sofrer metabolização e ser eliminado pelo sistema renal. Tudo isso que eu estou falando para vocês aqui é a farmacocinética. Contudo, uma parte dessa substância ou as substâncias elas podem, consequentemente, ir para o local de ação, ir lá para onde tem que agir, exercer o seu efeito e, consequentemente, já pode ter o efeito farmacológico, já pode ter uma resposta clínica benéfica ou não e tudo isso aqui já é farmacodinâmica. Ou seja, ressaltando o que eu estava comentando anteriormente, farmacocinética e farmacodinâmica são ciências que interrelacionam, não se estuda separado. Apesar de a gente mostrar separado para vocês, mas a gente tem que abrir a nossa mente para compreender que é interrelacionado. turma, e aí, para ficar mais claro, a farmacocinética, que é o nosso foco desse conteúdo aqui, ela envolve quatro etapas. Quais são essas etapas? As etapas são absorção, distribuição, metabolismo, que também pode ser chamado de biotransformação, excreção, que também pode ser chamado de eliminação. Para ficar mais claro para vocês e para que vocês possam lembrar quais são as etapas da farmacocinética, eu coloquei essas siglas. Basta lembrar, ADME, A de absorção, D de distribuição, M de metabolismo, E de excreção. Sendo que, a partir de agora, nós vamos estudar etapa por etapa da farmacocinética. A primeira etapa, gente, da farmacocinética é a absorção. Gente, e a substância para ela chegar até a corrente sanguínea, ou seja, que é o processo de absorção, não é tão simples, tá? Não é tão simples. Ah, não, a substância foi administrada por via oral, vai para o estômago, depois vai para a corrente sanguínea. Mas esse negócio de vai para a corrente sanguínea do estômago para a corrente sanguínea, gente, existe tanta coisa que acontece para que a substância possa chegar na corrente sanguínea, que é o que eu vou explicar para vocês agora, os fatores associados à absorção. Então, olha só, primeiro, qual é o conceito de absorção? É a transferência de um fármaco do seu local de administração para a corrente sanguínea. Então, toda vez que a gente fala absorção, significa que a substância ela foi administrada, tá? Em um local, em uma via e essa via favorece com que depois a substância vá para a corrente sanguínea. Ou seja, isso aí é absorção. E aí, turma, para as substâncias serem absorvidas, nós temos algumas características. Olha só, vários medicamentos, aliás, os medicamentos, principalmente, quando são administrados por via oral, eles passam pelo que nós chamamos de fase farmacêutica. O que é a fase farmacêutica? É uma fase que envolve os processos de desintegração e dissolução. Como assim? O que nós temos que entender aqui? Olha só, turma, imagine um medicamento que é um comprimido e aí você ingere esse comprimido. Quando você ingere o comprimido, que ele vai para o estômago, a substância, ela não vai logo para a corrente sanguínea. O que tem que acontecer com esse comprimido? Primeiro, ele tem que desintegrar, em outras palavras, ele tem que desmanchar. A substância que está presente ali no comprimido, ela é liberada no suco gástrico, na solução, depois ela se mistura com essa solução para só depois ser absorvido. Isso daqui já explica, turma, por que que os medicamentos líquidos, eles acabam tendo um efeito mais rápido do que os medicamentos que são ingeridos sólidos? Porque os medicamentos líquidos, eles não passam pela etapa de desintegração. Ele já chega na corrente sanguínea de diluir, aliás, ele já chega na corrente sanguínea líquido, então já chega, desculpa, já chega no suco gástrico líquido, no suco gástrico ele já sofre o processo de diluição, então já vai ser absorvido mais rapidamente. Então, os medicamentos líquidos, eles têm os efeitos mais rápidos. não é que eles são melhores, só o efeito que é mais rápido, tá? Então, todos os medicamentos, dependendo da forma farmacêutica, eles precisam passar pela fase farmacêutica, seja a desintegração de solução ou somente de solução. E aí, uma vez que eu tenho a substância diluída nas secreções, seja gástrica, seja intestinal, essas substâncias, elas vão ser absorvidas. E aí, vai iniciar o processo de absorção, distribuição, metabolismo, excreção e, concomitantemente, a farmacodinâmica. Vai agir no seu local de efeito, vai ter o seu efeito através do seu mecanismo de ação. Tranquilo, turma? Alguma pergunta? Não, 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 E aí, turma, como eu comentei para vocês, não necessariamente quando a gente fala da absorção é tão simples. A substância, ela sai lá do estômago, ela sai do intestino e vai para a corrente sanguínea. Isso é bem simplicista, mas o que acontece nesse trajeto para que a substância possa chegar até a corrente sanguínea? Turma, é importante compreender que as substâncias, quando passa pelo processo de absorção, essas substâncias, elas têm que superar, elas têm que ultrapassar várias barreiras, principalmente as barreiras biológicas do trato gastrointestinal. Então, por exemplo, quando a substância vai para o estômago e é absorvida no estômago, a substância, ela tem que ultrapassar o muco, a substância, ela tem que ultrapassar a parede do epitélio do estômago, depois tem que ir para o interstício, depois do interstício tem que ultrapassar o vaso sanguíneo para chegar até dentro do vaso, ou seja, tem que ultrapassar barreiras, e essas barreiras são constituídas por células, e as células, gente, tem uma membrana que envolta elas que é a membrana plasmática. Consequentemente, as substâncias, elas precisam passar por essa membrana plasmática, e assim, existem fatores que podem influenciar a passagem ou não das substâncias. Turma, tudo isso que eu estou falando para vocês aqui demora um tempo. por exemplo, é muito comum, né, no nosso dia a dia, nós pegarmos, por exemplo, nós pegarmos, por exemplo, pessoas que estão com dor de cabeça e tomam um medicamento e com cinco minutos quer que o medicamento já tenha feito o efeito. Possivelmente, alguns fármacos não vão fazer isso, turma, porque demora-se um tempo para que a substância possa chegar até a corrente sanguínea e exercer o seu efeito. geralmente, os medicamentos que é administrado por via oral, principalmente os sólidos, comprimidos, cápsulas, etc., a média de tempo que a gente tem que esperar para início do efeito é entre 20 a 30 minutos. Por quê? Precisa acontecer todas essas etapas que eu falei aqui para vocês. Tem que ser absorvido, tem que ser desintegrado, diluído, absorvido, depois ir para o local de ação, então tudo isso demanda um tempo. Como eu estou dando ênfase para vocês às barreiras biológicas que as substâncias têm que ultrapassar para chegar até a corrente sanguínea, é importante nós compreendermos o quê? Que dentre essas barreiras biológicas que são formadas por células, nós temos a membrana que envolta essas células, que é chamada de membrana biológica. E essa membrana biológica, gente, ela tem características importantíssimas. A membrana biológica, ela é um envoltório que delimita todas as células, tanto procariontes como as eucariontes. A membrana biológica, ela estabelece a fronteira entre o meio intracelular e o meio extracelular. E a partir desse momento que eu estou dizendo que ela estabelece uma fronteira, gente, significa que a membrana plasmática, ela é considerada uma membrana de seletividade. A membrana plasmática, ela pode selecionar o que entra dentro da célula e o que sai dentro dessa célula, tá? A membrana plasmática, gente, ela é uma estrutura de lipídios e proteínas. Então, quando eu pego uma membrana celular, uma membrana plasmática de uma célula e eu for observar a estrutura dela, é basicamente constituído principalmente de lipídios. A partir desse momento, eu já tenho que começar a entender que as substâncias, para que possam ultrapassar a membrana, elas devem ser preferencialmente com um perfil lipossolúvel. Porque uma vez que ela tem essa característica lipossolúvel, ela consegue ultrapassar mais facilmente a membrana biológica, porque a membrana biológica ela é formada por fosfolipídios, é formada por lipídios. Apesar de que existe mecanismo pelas quais as substâncias hidrossolúveis têm como ultrapassar essa membrana, que é o que eu vou falar mais lá na frente para vocês. Gente, a membrana plasmática, ela tem duas porções. Ela tem tanto uma porção hidrofóbica como também uma porção hidrofílica. Lembrando que quando eu falo hidrofílica, hidrofílica significa afinidade pela água. E quando eu falo hidrofóbica, repulsão, medo da água. Certo? E aí, o que que acontece? Nesse sentido, é importante nós compreender o que? Que existe uma porção da membrana que é hidrofílica, que é principalmente essa parte que está mais no meio externo e no meio interno da célula, voltado para o interior da célula, para o citoplasma. E essa porção, que é a porção interna da membrana, é a porção hidrofóbica. E aqui, nessa imagem, nós temos um modelo de membrana plasmática. Observa que ela é formada por fosfolipídios de membrana, principalmente por uma camada bilipídica, tá? E inserida, mergulhada nessa camada bilipídica, nós temos as proteínas membranárias, transmembranárias, e aí, isso ressalta o que eu falei para vocês. A membrana plasmática, ela é considerada uma membrana seletiva. Ela tem a capacidade de selecionar o que entra dentro da célula e o que sai. E as substâncias, quando nós ingerimos os medicamentos, para chegar até a corrente sanguínea, precisa estar ultrapassando um monte de membrana dessas daí, tá? E aí, turma, assim, é importante nós compreendermos o quê? Quando as substâncias, de modo geral, elas chegam até a corrente sanguínea, significa que elas foram absorvidas. E para ser absorvida, essas substâncias, elas precisam ultrapassar as membranas. E elas podem ultrapassar as membranas por dois mecanismos, por dois tipos de transporte. Transporte ativo e transporte passivo. O transporte passivo é aquele que não há gasto de energia. É porque a substância, ela vai a favor do gradiente. Ou seja, ela sai da região mais concentrada para a região menos concentrada. Consequentemente, algumas substâncias, elas também podem ser absorvidas, ou seja, ir para a corrente sanguínea através de transporte ativo, que é quando a substância, ela sai, ela vai contra o gradiente de concentração. Ou seja, ela sai de uma região menos concentrada para uma região mais concentrada. mas, nesse caso, há um gasto de energia. E, dentre o transporte passivo, nós existem alguns tipos de difusão, ou seja, alguns tipos de transporte passivo, que é a difusão simples, que é a difusão por poros e a difusão facilitada. Olha só, a difusão simples segue um gradiente de concentração em virtude de sua solubilidade na camada lipídica. A difusão por poros geralmente é quando se tem substâncias que têm perfil aquosa, que conseguem ultrapassar o canal poroso que tem na membrana. E a difusão facilitada é quando existe a participação de uma proteína que ajuda nesse transporte. Nessa imagem aqui, é mais fácil nós compreendermos. Por exemplo, a difusão através do canal aquoso. Essa difusão através do canal aquoso significa o quê? Observa, turma, que nós temos o meio extracelular, o meio intracelular e a membrana. Observa que na membrana nós temos um canal. Esse canal aqui é um canal que geralmente passa, por exemplo, água. Então, todos os medicamentos, todas as substâncias que têm um perfil hidrossolúvel e a molécula é pequena, geralmente vai ter facilidade de passar por esse canal aquoso. Difusão através dos lipídios. Olha só, como muitos dos medicamentos eles têm um perfil lipossolúvel, eles acabam ultrapassando entre os lipídios mesmo, entre a membrana, porque a membrana já tem essa capacidade lipossolúvel. E existem outros medicamentos, outras substâncias que para serem absorvidas, ou seja, ir de um local para outro, precisa o auxílio de uma proteína, uma proteína transmembranar. O que seria isso? É uma proteína que ela está ligada do meio externo ao meio interno e aí essa substância ela consegue se ligar a essa proteína e a proteína consegue transportar de um lado para outro. E tudo isso aqui, gente, é sem gasto de energia. É um transporte passivo. E como eu falei para vocês, além do transporte passivo, as substâncias elas podem, de modo geral, turma, serem absorvidas através de um transporte ativo. O transporte ativo já é aquele onde tem gasto de energia e possivelmente as substâncias elas vão contra o gradiente de concentração. Ou seja, a substância ela sai de uma região menos concentrada para uma região mais concentrada. Ou seja, ela sai de onde tem menos para onde tem mais. Isso faz com que ela gaste energia. Todo transporte ativo, gente, vai precisar de energia e a energia que é gastada para esse transporte, para levar a substância de um lado para outro. Ou seja, de onde ela foi administrada até a corrente sanguínea é o ATP. O ATP é nossa molécula energética, tá? Que é a adenosina trifosfato. E um exemplo para vocês de transporte ativo é, por exemplo, a bomba de próton. O nosso estômago, gente, ele tem um suco gástrico. O suco gástrico ele é um suco ácido. E para manter essa acidez, o tempo todo as células parentais do estômago precisa estar produzindo hidrogênio. Só que já existe muito hidrogênio no estômago, mas mesmo assim ela continua produzindo e lançando esse hidrogênio. Para esse hidrogênio chegar até o estômago que já tem muito hidrogênio, precisa ter aí o transporte ativo. Precisa gastar energia para lançar esse hidrogênio no estômago. Consequentemente existem aí dois tipos de modo geral grandes de transporte ativo que são as endocitose que é a endocitose e a exocitose. E aí quando eu falo endocitose é a capacidade da célula trazer substância do meio externo para o meio interno. E quando eu falo exocitose é a capacidade da substância tirar é a capacidade da célula tirar substância do meio interno e jogar no meio externo. E aí a endocitose que é englobar de fora para dentro existe duas modalidades que é a fagocitose e a pinocitose. Esses dois conceitos é só para diferenciar. Quando é englobado partículas sólidas é fagocitose e quando é englobado partículas menores líquidas é pinocitose. a imagem que está do lado desse slide 14 nós podemos observar tanto a endocitose como também a exocitose. Na célula que está aí essa parte essa partícula teoricamente em amarelo observa que a célula está englobando quando engloba é endocitose. Então ela vai desmembrando distendendo a membrana celular até formar um vaculo e colocar a substância internamente. Isso daí é endocitose. Já mais do lado direito que vocês veem esse conjunto de bolinhas verdinhas observa que existe a vesícula secretora essa vesícula aí ela começa a se fundir a membrana fundindo a membrana ela libera as substâncias que estavam dentro da vesícula secretora. Isso daí gente já é retirada da substância interna para o meio externo. Isso é chamado aí de exocitose. Ou seja turma para que as substâncias para que os medicamentos para que os fármacos possam alcançar a corrente sanguínea eles precisam atravessar as membranas. Podem ser por transporte passivo pode ser por transporte ativo. Diante disso diante desses fatores associados à absorção nós temos alguns aspectos muito importantes a ser comentados tais como os fatores que são envolvidos na absorção. Quando eu me refiro fatores envolvidos na absorção eu estou falando que são situações que podem aumentar a absorção como também pode impedir a absorção das substâncias. Não esqueçam a absorção é quando a substância alcança a corrente sanguínea do local onde ela foi administrada. E aí quando a gente fala dos fatores envolvidos na absorção nós temos duas características aqui. Os fatores que são ligados ao medicamento e os fatores que são ligados ao organismo. Vamos pensar nos fatores ligados ao organismo inicialmente. Turma, se tem uma região onde o medicamento foi administrado e essa região é altamente vascularizada consequentemente o que vai acontecer? Vai ter mais absorção da substância porque chega mais sangue naquele local onde o medicamento foi administrado e consequentemente vai ser absorvido mais rápido a substância. superfície de absorção quando os medicamentos eles são administrados em um tecido que tem um tamanho considerado ou fatores que influenciam por exemplo o contato da substância ele é mais absorvido. Por exemplo turma se eu for comparar o estômago com o intestino o intestino ele absorve mais substâncias do que o estômago por quê? Porque o intestino ele é maior que o estômago então a substância ela permanece mais tempo no intestino e isso faz com que ela seja absorvida além disso o intestino gente ele tem as microvilosidades essas microvilosidades aumenta o contato do medicamento com o tecido e isso facilita a absorção tá? permeabilidade capilar gente quando os vasos sanguíneos eles estão dilatados né quando os vasos sanguíneos estão vasodilatados eles são melhores para ser absorvido porque não há resistência no vaso o vaso não está enrijecido e isso facilita a absorção turma só um momento para eu pegar uma água Legenda Adriana Zanotto 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 E aí turma, nessa característica aqui, eu trago pra vocês uma situação bastante importante que influencia nessa absorção, a difusão através dos lipídios. Lembra que quando eu me refiro difusão é a capacidade da substância sair do local onde foi administrado para a corrente sanguínea, isso é passagem, isso é conseguir passar entre as membranas, tá? Olha só gente, as substâncias não polares ou apolares, o que seria isso? Substâncias apolares ou não polares? São substâncias lipossolúveis. Elas dissolve-se livremente em solvente não polares ou apolares, como os lipídios, e por conseguinte, atravessa livremente as membranas celulares. Em outras palavras, o que essa frase nos refere? O que essa frase aqui está nos dizendo? Que quando as substâncias têm perfil lipossolúveis, elas são melhores de ser absorvidas justamente pela característica da membrana, que é lipídica. Nesse sentido, nós temos o que nós chamamos de coeficiente de permeabilidade. O que é esse coeficiente de permeabilidade? Quanto mais lipossolúvel é a substância, maior será o coeficiente de permeabilidade, ou seja, mais absorvido, mais difundido entre a membrana vai acontecer a substância. Assim, nós temos fatores que influenciam esse coeficiente, tais como substâncias apolares ou não ionizadas. Lembrando-se, turma, substâncias apolares são substâncias lipossolúveis. Substâncias apolares ou não ionizadas, elas têm maior lipossolubilidade e, consequentemente, maior absorção. Já as substâncias apolares, que são aquelas hidrossolúveis ou ionizadas, aquelas que têm cargas, elas são menos lipossolúveis e, consequentemente, menos absorvidas. Ou seja, quando a indústria vai produzir um medicamento, ela já pensa nesses fatores aqui. A substância tem que ter perfil apolar, a substância não deve adquirir carga, porque eu sei que isso vai influenciar na sua absorção. E aí, turma, eu comentei muito para vocês agora essa questão aqui de carga, não ter carga, ionizada, não ionizada. E assim, eu preciso explicar para vocês que essa questão de adquirir carga, de ter carga, de não ter carga, de ser ionizada, de ser não ionizada, isso está totalmente relacionado ao pH. pH significa potencial hidrogênio único, né? De quantidade de hidrogênio em uma solução. Vamos entender. Turma, na prática, como é que funciona? Substâncias, medicamentos, fármacos que têm perfil ácido são melhores absorvidos no estômago. Por quê? Porque o estômago é ácido. Fármacos que têm perfil básico são melhores absorvidos no intestino, porque o intestino tem característica básica, tá? Nesse sentido, o que a gente pode compreender? Que as substâncias, elas sofrem influência do pH do local onde é administrado. E para que não venha ter essa influência, é importante a gente desenvolver os medicamentos de acordo com a característica de ácido ou base do local onde vai ser administrado. Olha só, gente. A maioria dos fármacos, eles são ácidos fracos ou base fraca. Gente, quando o medicamento tiver um perfil ácido, ele vai ser melhor absorvido no estômago. Por quê? Como o estômago, ele já tem ácido, ou como o estômago já é ácido, ele faz com que o fármaco não adquire carga. Não adquire carga. E lembra que eu falei para vocês, os medicamentos, eles são mais solúveis, os medicamentos, eles são mais absorvidos quando eles não têm carga. E eu já estou dizendo aqui para vocês que fármacos ácidos são melhores absorvidos no estômago porque o estômago é ácido. E isso faz com que o medicamento não tenha carga. E não ter carga, ou seja, não ionizado, é melhor para ser absorvido. E tudo isso, gente, está influenciado pela característica do pH, tá? Que é esse cálculo aí da dissociação do PKA, que não compensa, turma, não vale a pena. Eu estar mostrando para vocês esse cálculo aqui porque vai só confundir mais ainda a cabeça de vocês nessa característica. O foco aqui é compreender que medicamentos que são ácidos, eles têm que ser absorvidos no estômago. Ou eles são melhores absorvidos no estômago. Na verdade, não é nem que seja absorvido só no estômago. Mas eles são melhores absorvidos no estômago porque o estômago é ácido. E o medicamento acaba não adquirindo carga. E é... Pode dizer, Marcos. Marcos? Marcos Leite Silveira gostaria de fazer a pergunta? Fique à vontade. Se eu ligar o microfone... Se eu ligar o microfone... Estou escutando. Estou escutando, Marcos? Sim. Pois é, professor. Eu estava lendo um dia desses atrás aí que era uma tal de fake news que existe na área da farmácia. Diz que não pode tomar antibiótico de estômago vazio. É fake news ou não é, professor? Na verdade, não é. Agora sim. Uma coisa que eu quero que entendam para não generalizar. Mas a maioria dos antibióticos, Marcos, são medicamentos irritativos para o estômago. A substância, ela é irritativa. Ou seja, quando você toma um antibiótico de, vamos dizer assim, de estômago vazio, a substância, ela acaba tendo maior contato com a parede do estômago, com a parede celular, com o epitélio. E isso acaba irritando. Aí a pessoa tem dor epigástrica, a pessoa tem azia, a pessoa tem desconforto. Só que também nós temos que tomar cuidado. Não é o fato de tomar o antibiótico que eu posso comer qualquer coisa. Porque os antibióticos, eles acabam interagindo com muitos alimentos. Por exemplo, não é recomendado tomar antibiótico com leite. Tem que abolir isso. Por quê? A maioria dos antibióticos, eles acabam interagindo com o cálcio presente no leite. E aí o que é que vai acontecer? O antibiótico, por exemplo, tetraciclina. A tetraciclina se junta com o cálcio, forma uma substância que nós chamamos de insolúvel, que é o quelato, e é eliminado nas fezes. Logo, o que é que acontece? Não é absorvido o cálcio e não é absorvida a tetraciclina. Então, não trata a infecção que o indivíduo tem e a pessoa pode ficar como, por exemplo, com os dentes amarelados. Gente, uma das coisas que mais acontecia na farmácia é chegar, por exemplo, crianças com os dentes amarelados. E aí as mães falavam. Ele começou a ficar com o dente amarelado depois que tomou esse medicamento. Quando eu olhava, era um antibiótico. Por quê? Porque a mãe dava o antibiótico com leite. E aí o antibiótico corta, pega o cálcio e isso faz com que os dentes vai ficando amarelados. Porque não tem mais cálcio para os dentes. Então, não é fake news. Em relação aos antibióticos. A maioria dos antibióticos são irritativos do estômago. Então, é correto que você tenha uma alimentação antes. Mas não é todos os alimentos que eu posso ingerir antes de tomar antibiótico. Obrigado. Ok? Professor, mas isso serve só para antibiótico ou para qualquer outro medicamento? Tomar só com água. A de Elilson? Olha o que acontece. A de Elilson, né? A de Elilson. A de Elilson. A de Elilson. A de Elilson, eu gosto muito de comentar o seguinte. Quando eu não sei que o medicamento pode ser ingerido com suco, com chá, com alimentos ou com qualquer outro produto, a única orientação que eu dou é com água. O medicamento, quando ele é ingerido com água, eu sei que ele não vai sofrer nenhuma influência. Mas não são só os antibióticos que sofrem influência em relação a isso. Outros fármacos podem melhorar a sua absorção com alimentos, como também pode piorar a sua absorção com alimentos. Então, assim, não existe um padrão para isso. O correto é que você entenda cada classe e cada medicamento. Porque tem medicamentos dentro da classe que uns podem ser com alimentos e outros podem não ser. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Gente, por exemplo, vitamina C e sulfato ferroso. Quando a pessoa vai tomar, por exemplo, biotônico fontoura, ou quando a pessoa vai tomar, por exemplo, suplimento de ferro, né? É adequado que se indique uma vitamina C. Porque a vitamina C forma um complexo com o ferro e facilita a absorção, tanto do ferro quanto da vitamina C. E isso é muito bom, tá? Esse é um exemplo que eu estou dando aqui para vocês. Outro exemplo, o metronidazol. O metronidazol, eu vejo muita orientação de que o metronidazol deve ser dado com alimentos. Mas, na verdade, gente, o metronidazol, ele é mais absorvido sem alimento, porque ele é uma substância hidrossolúvel. Por isso que ele é martigável. Porque quando martiga, já começa a absorção, por exemplo, na boca. Porque é repleto de saliva, é repleto de água. Então, o metronidazol, a orientação não é nem com alimento, é sem alimento. Mas eu vejo muita prescrição dizendo que é após alimentos. E, na verdade, não é. Porque muitos prescritores não têm esse conhecimento. Então, assim, Adielson, eu não posso dizer para você o que pode ou não pode. Porque tudo vai depender da classe e tudo vai depender da substância. Agora, o que eu digo? Se eu não sei que pode ser com alimento, que pode ser com suco, que pode ser com refrigerante, que pode ser com chá, se eu não sei disso, a única orientação é indique a ingestão com água, porque a água não vai influenciar. Certo, professor. Obrigado. E aí, turma, seguindo essa característica que eu estou aqui comentando para vocês da absorção, eu volto agora para a característica dos fármacos básicos. E, turma, só complementando o que eu estava falando, eu não sei se vocês já perceberam, não sei se vocês já perceberam que a maioria dos antibióticos, pode observar, eles vêm mais em cápsula. Por que os antibióticos, geralmente, eles vêm em cápsula? Porque os antibióticos, eles são irritativos do estômago. Quando eu coloco o medicamento, quando eu coloco o antibiótico em cápsula, acaba abrindo a cápsula, gente, no intestino. Então, acaba não irritando tanto o estômago. Pode observar isso, que muitos dos antibióticos é mais em cápsula. Para quê? Para evitar justamente a irritação do antibiótico no estômago. E aí, como a cápsula, ela se abre no intestino, a substância acaba sendo absorvida no intestino e irritando menos o estômago. Alguém levantou a mão, pode dizer, mas não tem o nome aqui. Professor Cleidimar, e por que para a criança eles passam mais em líquido? Aí, para a criança, é mais indicado líquido pelo fato da facilidade da ingestão. Só por isso. Mas, consequentemente, o que vai acontecer? A criança, ela vai sofrer um pouco mais por causa da irritação do antibiótico no estômago. Mas o motivo de se passar mais o antibiótico líquido para a criança é o fato dela aceitar mais a ingestão ser bem mais fácil. Além disso, observa que a maioria dos antibióticos que são indicados para crianças que são líquido, eles são saborizados. Eles são... tem corante, tem sabor. E isso facilita o quê? A ingestão por essas crianças. Compreendido, Cleidimar? Compreendi, professor. Então, mas se a criança conseguir ingerir e comprimir, não tem problema não, né, professor? Não, não tem problema. Outra coisa que também tem que entender, deixa eu também dar uma outra justificativa. Porque, assim, gente, farmacologia, como eu gosto dessa disciplina e como eu gostaria de ter sido presencial, porque é uma gama de informação. A gente não tem uma receita de bolo, a gente não tem um padrão. Mas, por exemplo, antibiótico em criança. Um dos motivos de também dar os antibióticos para a criança serem líquido, por causa da dosagem. Quando eu dou o antibiótico líquido para a criança, pelo peso, pela característica da criança, eu sei uma dosagem mais adequada. Já os medicamentos antibióticos, quando são incomprimidos, ele tem uma dosagem padrão. E talvez aquela dosagem padrão para a criança já passa a ser tóxica. E tanto criança como idosos, o antibiótico, a dosagem tem que ser modificada. Ela não pode ser aquela padrão, porque isso pode levar a um efeito mais tóxico, mais facilmente nesse grupo. E aí, turma? Seguindo essa sequência, eu estou comentando aqui para vocês, eu estou falando do quê? Dos fatores que influenciam a absorção das substâncias. E dentre esses fatores, eu estou falando agora, gente, da acidez, da alcalinidade, do pH. E o que acontece? Quando os medicamentos, eles são básicos, é melhor que eles sejam administrados, aliás, é melhor que eles sejam absorvidos no intestino. Por que no intestino? Porque os medicamentos básicos, eles são melhores absorvidos no intestino, porque o intestino, ele tem um pH mais alcalino. Quando eu falo pH mais alcalino, é um pH mais básico. E por que isso é importante? Lembra que eu falei para vocês, turma, tanto os medicamentos, eles são tanto ácidos fracos, ou base fracas. Resumindo, eles não podem ter carga, eles não podem ser cátio, eles não podem ser ânion. E a presença do pH, ácido ou básico, do nosso organismo, influencia em eles terem carga ou não. Os medicamentos ácidos, eles são melhores absorvidos no estômago, porque o estômago é ácido. Logo, o medicamento, ele não adquire carga. Quando os medicamentos básicos, eles são melhores absorvidos no intestino, porque o intestino, ele é mais alcalino, consequentemente, o medicamento básico, ele não adquire carga, ele perde a carga, ou seja, ele fica sem carga. Acaba sendo melhor absorvido. Resumindo essa característica aqui pra vocês, entenda, não é o fato de eu estar dizendo aqui pra vocês que os medicamentos ácidos é melhor absorvido no estômago, que eles não vão ser absorvidos no intestino. Vão. Se eu pegar um medicamento ácido e ele for pro intestino, lá no intestino o medicamento ácido vai ser absorvido, mesmo o intestino sendo básico. Mas como assim, professor? Vai ter absorção, só que a absorção ela é menos, ela é mais demorada, ela não é completa. Igualmente, eu pegar um medicamento que é básico e colocar ele pra ser absorvido no estômago. Vai ser absorvido? Vai. Só que não em grande quantidade, não completamente, porque o adequado pra absorção ser boa é ácido com ácido, básico com básico. Turma, tanto essa questão do pH como da ionização, só pra vocês entenderem, o termo ionização significa a capacidade das substâncias em adquirir carga, tá? Então, quando eu falo assim, a substância ela é ionizada, então ela tem um íon, ou ela pode ser um cátio ou um ânion, ou ela pode ser positiva, ou ela pode ser negativa. Quando eu falo não ionizada, significa que ela não tem carga, ou seja, ela não é nem positiva e nem negativa, ela não é nem um cátio, nem um ânion, que é, para as substâncias absorvidas, melhor que elas não fossem ionizadas, tá? E aí, o pH, ele influencia nisso, como eu mostrei pra vocês. E aí, nós temos uma variável chamada o pKa, que é determinada pelo, que é determinado pelo cálculo matemático, que é o logaritmo de 10. Mas só pra vocês compreenderem aqui, olha só, o pKa, gente, é uma medida da força da interação de um composto com um próton. Significa o quê? Quanto menor o pKa de um fármaco, mais ácido ele é. Então, se eu pego o ácido, se eu pego o fármaco, e ele tem um pKa menor, significa que ele é ácido. Então, ele é melhor absorvido aonde? No estômago. Se eu pego um fármaco que o pKa dele é grande, é maior, significa que ele é mais básico. Se ele é mais básico, ele é melhor absorvido aonde? No intestino. E aí, turma, nós temos aqui uma tabela, tá? Uma tabela importantíssima pra vocês compreenderem essa característica do pH e a influência que o pH pode favorecer nos aspectos de absorção, nos aspectos de eliminação, tá? Olha só, turma. Vamos tentar, deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. Turma, olha só o que acontece. Imagine só uma substância que ela é ácida, uma substância, um medicamento que é ácido, e ele vai ser administrado em um pH ácido, como por exemplo no estômago. Vai sofrer ionização? Vai adquirir carga? Não. Se a droga não tem carga, ela é melhor o quê? Absorvida. Só que aí nós temos uma situação aqui. Quando ela é melhor absorvida, ela demora mais ser eliminada. Por quê? Gente, é ao contrário. Para que as substâncias, elas sejam melhor absorvidas, elas não podem ter carga. Mas para elas serem eliminadas, é interessante que elas tenham carga, que elas sejam ionizadas. Por quê? Porque o pH da urina sofre algumas influências em relação a isso, tá? Então, recapitulando. Quando as substâncias, quando os medicamentos são ácidos, ele é melhor absorvido no estômago, porque o estômago é ácido. Isso acontece por quê? Porque não adquire carga, ou seja, ela é não ionizada. Contudo, como ela não tem carga, ela acaba tendo dificuldade em eliminação pela urina. Porque para ser eliminada pela urina, o interessante é que ela tenha carga, tá? Quando eu tenho uma substância básica, essa substância básica, ela é melhor... Aliás, quando eu tenho um medicamento básico, que ele é administrado em um pH ácido, vai adquirir carga? Vai. Ou seja, ela vai ser ionizada. Se ela é ionizada, ela é absorvido menos, porque tem carga. Lembra que a presença de carga no medicamento diminui a sua absorção. Apesar de diminuir a sua absorção, aquela parte que foi absorvida, por ter carga, ela acaba sendo mais eliminada. Lembra que eu falei para vocês que para as substâncias serem eliminadas, melhor elas terem cargas. E agora vamos imaginar o contrário. Quando eu tenho uma substância ácida que é administrada no meio básico. Quando eu tenho uma substância ácida que é administrada no meio básico, ela sofre ionização, ela adquire carga? Sim. Se ela adquire carga, ela é menos absorvida, porque a carga influencia na absorção, diminui a absorção. Mas a presença da carga ajuda a eliminar as substâncias. Mesmo que essas substâncias tenham sido absorvidas menos, aquilo que foi absorvido acaba tendo uma facilidade de ser eliminada. os medicamentos básicos, os medicamentos básicos, em meio básico, eles sofrem ionização? Não. Não tem carga. Se a substância básica, em meio básico, não sofre ionização, ou seja, não tem carga, ela é melhor absorvida. Mas, tem mais dificuldade para ser eliminada, porque ela não tem carga. resumindo tudo isso que eu falei para vocês, é só vocês verem a semelhança e a diferença. Para que as substâncias elas sejam melhor absorvidas, o pH tem que ser semelhante, tanto da droga, quanto do meio. Para que as substâncias elas sejam melhor eliminadas, os pH tem que ser diferentes, tanto do medicamento, quanto do meio. turma, alguma pergunta, algum comentário? E, professor, mas quando a droga ela demora a ser eliminada, não fica com uma ação prolongada? Ou não? Fica, fica, Breno. Olha só, quanto mais tempo uma substância, Breno, ela permanece no organismo, ela vai continuar exercendo o seu efeito. Pode ser esse efeito benéfico, pode ser esse efeito maléfico. O adequado é que as substâncias sejam absorvidas, exerçam o seu efeito durante um período de tempo e depois sejam eliminadas. Se por algum motivo, por exemplo, a pessoa tem uma insuficiência renal e acaba tendo dificuldade em eliminar a substância, essa substância, ela pode permanecer mais tempo no organismo e, consequentemente, continuar exercendo o seu efeito. Esse efeito pode ser benéfico como esse efeito pode ser maléfico. Da mesma maneira que uma pessoa, por exemplo, que tem insuficiência renal, ela, quando vai começar a usar o medicamento, as doses, elas têm que ser reorganizadas. As doses, elas precisam ser modificadas. Por quê? Eu não posso dar a mesma dose em sequência para aquela pessoa que tem problema renal. Por quê? Aquela primeira dose que ela ingeriu, ela ainda não eliminou. e aí pode acumular as duas doses, sair de uma dose máxima e ir para uma dose tóxica e levar a efeitos adversos. Ok? Ah, entendi. Obrigado, professor. De nada. Oi, Clédio de Mar. Oi, professor. E como é que funciona? Eu acho que a farmacodinâmica, quando o organismo, ele se acostuma com um medicamento ou então é necessário mais de um medicamento para poder fazer efeito? Sim. Envolve também, né? Envolve. Isso daí a gente vai estudar na farmacodinâmica, isso mesmo, tá? Clédio de Mar, a gente chama de taquifilaxia. Taquifilaxia. O que é taquifilaxia? É quando o indivíduo, ele já não, o organismo já não responde àquele medicamento. E isso não tem nada a ver com antibiótico. Antibiótico não é o organismo. Antibiótico são as bactérias. É tanto que é chamado de resistência. Agora, por exemplo, vou dar um exemplo do captopril. O captopril, ele é um antipertensivo, pertencente à classe dos inibidores da enzima conversora de angiotensina 1. É um dos antipertensivos mais usados mundialmente para tratar a pressão alta e é um dos medicamentos que mais leva ao que nós chamamos de taquifilaxia. O que é isso? Geralmente, o que é que acontece? A pessoa, quando ela utiliza um medicamento por muitos anos, um exemplo, cinco anos, a pessoa tem cinco anos tomando o captopril. O captopril, ele age em um local. Aquele local, ele começa a criar mecanismo para não ter mais a ação da substância. E aí, o que vai acontecer? O indivíduo, ele já não tem mais o efeito que deveria ter, porque aquela célula, porque aquele receptor já está tolerante, já está tolerante aquela substância. Aí nós temos duas situações. Ou eu aumento a dose, porque quando eu aumento a dose da droga, eu dou uma pressão no organismo para que o organismo responda à ação da substância. O que por um lado é bom, mas por um lado é ruim. Por quê? Por que que é ruim? Porque eu estou aumentando a dose e eu posso chegar a uma dose tóxica. Ou, segundo ponto, eu retiro o medicamento, não dou mais aquele medicamento, dou uma nova classe, que é o mais adequado, e depois de alguns anos o corpo volta a responder àquela substância anteriormente, que já não respondia, porque ele já não tem mais o costume, ele já não está mais tolerante. E aí eu posso dar de novo àquela substância. Ou então, ou então, eu posso associar a substância a uma outra, onde uma age de uma maneira e a outra age de outra maneira, onde vai se somar os seus efeitos e aí manifesta um efeito terapêutico esperado, que é o que acontece muito com os medicamentos antipertensivos. Vocês podem observar, gente, que geralmente, pessoas que são hipertensas, geralmente, elas tomam dois ou três medicamentos para controlar a pressão alta. Pode dizer, Cleitmar. Professor, a mesma coisa acontece quando a pessoa tem a dependência de um medicamento, porque tem gente que só faz efeito com um tipo de medicamento. Deixa eu tentar explicar, porque assim, quando a gente utiliza o termo, Cleitmar, dependência, esse termo dependência se refere a uma dependência química, tá? O que é a dependência química? É quando o corpo, ele começa a necessitar daquela substância, é tanto que os medicamentos que levam à dependência química são medicamentos que precisam ser tajados como psicotrópicos, que são medicamentos aí controlados, por quê? Porque levam à dependência química, o corpo se torna refém daquela substância. Agora, no teu caso, que você está dizendo aí, o que eu consigo entender é, a pessoa, ela é dependente daquele medicamento porque ela acredita que somente aquele medicamento vai fazer efeito. Não é que só aquele medicamento faz efeito, mas ela, ela que se torna dependente, é igualzinho, por exemplo, gente, neosoro, sorin, gente, quantas pessoas que não estão com o nariz obstruído, que não estão com rinite, mas já se tornaram dependentes daquela substância, isso já é um algo psicológico, quantas vezes eu vejo pessoas, gente, que não estão fungando, que não estão com o nariz obstruído, mas só pelo hábito eles tiram o neosoro do bolso e colocam no nariz, porque virou um hábito, aí a gente tem que diferenciar o que é uma dependência psicológica e o que é uma tolerância, porque, por exemplo, eu, vou dar um exemplo, se eu fosse hipertenso, eu poderia tomar o Capitopril, como eu também poderia tomar o Losartana, ah não, eu só quero o Losartana, por quê? Porque possivelmente eu gostei mais, mas não significa que o Capitopril, ele não seja bom, pode ser que o Losartana tem menos efeitos adversos do que o Capitopril para mim, pode ser que é mais barato, pode ser que eu acredite mais, mas dizer assim, ah, que a pessoa só quer aquele medicamento, porque só aquele faz efeito e isso está mais associado a algo placebo, isso está mais associado a uma característica psicológica. Entendi, professor, obrigado. de nada, pode dizer, Breno. Professor, é aleatório o medicamento ser absorvido ou no estômago ou no intestino, por exemplo, a vitamina C, que é um medicamento ácido, que é o ácido ascórbico? Desculpa, Breno, eu não consegui entender a sua pergunta, pode repetir? O medicamento, assim, é aleatório ele ser absorvido ou no estômago ou no intestino, porque, por exemplo, a vitamina C, que é um medicamento ácido, que é o ácido ascórbico, é aleatório ele ser absorvido ou no estômago ou no intestino? Não, na verdade, o que acontece? Por ser igual o AS, que é o ácido acetil salicílico, ele é para ser absorvido no estômago ou a maior parte dele vai ser absorvido no estômago, mas aí, por exemplo, vou dar um exemplo, da própria vitamina C, imagine que eu estou tomando a vitamina C, que é o ácido ascórbico, a vitamina C é um ácido fraco, ele deve ser absorvido no estômago, porque o estômago é ácido, mas por algum motivo o professor Welles está com diarreia, então o esvaziamento gástrico dele está rápido, eu tomei a vitamina C, a vitamina C foi para o estômago, só que ela não permaneceu muito no estômago, porque logo em seguida o suco gástrico saiu do estômago e foi para o intestino, e a vitamina C também foi para o intestino, lá no intestino a vitamina C vai ser absorvida? Vai, só que em menor proporção e vai demorar mais, então assim, não necessariamente só vai acontecer no estômago ou só vai acontecer no intestino, o que eu quero que vocês entendam dessa aula de absorção é que o padrão é substâncias ácidas é para ser absorvida no estômago em maior quantidade com mais facilidade, não é que não seja absorvida no intestino, pode até ser, mas vai ter mais dificuldade e não vai ser absorvida em grande quantidade, inclusive se vocês pegarem, por exemplo, gente, vários multigripais, como cimegripe, resfenol, cimegripe, etc. Tem um monte de multigripais que é em cápsula, inclusive alguns multigripais, gente, eles têm ácido acetil salicílico, que aí ajuda no controle da temperatura, etc. Quando o medicamento é colocado em cápsula, a cápsula é para abrir no intestino. Aí vocês podem se questionar, mas professor, você está dizendo agorinha que o ácido acetil salicílico ele é para ser absorvido no estômago porque é ácido, mas você está dizendo que tem medicamentos que botam o ácido acetil salicílico em cápsula, então ele vai para o intestino e vai ser absorvido no intestino? É, porque a cápsula vai abrir no intestino, a questão é que lá no intestino o ácido acetil salicílico ele vai ser absorvido menos ou com mais dificuldade. Mas por que que prefere colocar, por exemplo, em cápsula o ácido acetil salicílico? Gente, porque o AS é um veneno para o estômago. Apesar de ele ser ácido, ele é altamente irritativo. É tanto que pessoas que utilizam demais AS, elas começam a sentir dores estomacais porque o ácido acetil salicílico é altamente irritante. Tá? Compreendido? Sim, sim, professor. Oi, Marcos. Pode falar. Professor, em algum momento da aula o senhor estava falando sobre os IBPs, no caso, que o senhor até trouxe o caso do homeoprazol. Isso. Mas será que não é um risco, no caso, um dos riscos dos IBPs? Não seria mascarar um câncer gástrico? Sim, sim. Gente, IBPs é a sigla para inibidores da bomba de proto, que é um dos fármacos que diminui a produção do suco gástrico e, consequentemente, diminui a azia, a queimação, a gastrite. E, Marcos, tem totalmente, concordo totalmente com você. Vamos imaginar que tem uma pessoa que sente muita dor no estômago, tem uma pessoa que tem gastrite e não sabe ao certo, tem uma pessoa que coloca sangue pelas fezes e aí isso leva à dor e aí sempre está tomando, por exemplo, meprazol, pantoprazol, lanzoprazol, rabeprazol. Sempre está tomando esses IBPs. E aí isso vai minimizando, a pessoa, porque vai diminuir a queimação, vai diminuir na dor e isso vai mascarando possivelmente um problema que está maior ali no estômago. E aí quando vai manifestar um problema maior, já tem um câncer com metastase, entendeu? Então assim, quando a gente toma um IBP, a gente tem que estar tomando ele porque você já tem um diagnóstico de gastrite, você já tem um diagnóstico de úlcera, certo? E outra, não deve estar tomando o tempo todo, porque muitas vezes eu posso ter úlcera, fiz o tratamento com um IBP e aí depois de alguns anos desenvolveu de novo a úlcera. Aí eu tenho que tomar cuidado em quê? Essa úlcera voltou, mas voltou por quê? Porque eu continuo tendo uma alimentação desregrada? É por isso? Se for, eu já sei a causa, mas será que essa úlcera voltou porque agora é uma nova ferida? Será que aquela ferida não cicatrizou? Será que essa ferida já não é um câncer? Então os IBPs podem se mascarar alguns problemas estomacais como câncer, inclusive não só os IBPs, os próprios antiásticos, tem pessoas que são viciadas em antiásticos, o tempo todo mastigando um estomazio, um gastrol. Gente, por que a pessoa está o tempo todo com azia? Será que não é um problema maior? Pois é, professor. E também eu estava vendo aqui nas minhas leituras que existem até relatos de pessoas que consumiram muito aumeloprazol, que teve até caso de AVC e ataque cardíaco. É porque eleva a pressão, tá? Isso. Porque eleva a pressão, porque eles acabam levando a uma retenção de líquido. E aí quando tem essa retenção de líquido, Marcos, aumenta o volume de sangue. Quando aumenta o volume de sangue, o coração, ele se vê obrigado a bombear mais. E para bombear mais o sangue, tem que aumentar a frequência cardíaca. Aumentando a frequência cardíaca, tem ataque cardíaco e pode ter um infarto. Principalmente se a pessoa já foi hipertensa, por exemplo. Isso aí. Obrigado, senhor. De nada. O Adielson, Adielilson, Adielson. Professor, quando se fala assim da dependência, que o senhor falou que é do fato mais psicológico, né? O paciente chega na farmácia querendo comprar uma losartana. E aí ele é acostumado a comprar só do laboratório da MS, vamos supor. Aí não tem. Aí vai e oferece isso na praia. Porque ele fala que só o da MS faz efeito. Isso é psicológico ou é porque realmente só faz efeito para ele, aquele laboratório? Vamos por parte. Vamos por parte. Adielilson, quando você fala isso, a primeira coisa que eu preciso saber é você está falando genérico, você está falando ético ou você está falando similar? Porque isso sofre influência. Então vamos imaginar... Não, eu falo do genérico, vamos supor, que é o genérico da MS. Losartana, genérico, né? Que no caso... Aí no caso ele chega querendo comprar o Losartana da MS, só que não tem da MS, só tem da Prática. porque ele disse que para ele só faz efeito o MS, já não faz. Entendeu? Entendi. Olha o que é que acontece. Vamos tentar compreender isso. Teoricamente, não deveria ter diferença. Por quê? Os medicamentos genéricos, eles passam por testes que comprovam a sua qualidade em relação a efeito. Contudo, qual é a regra do genérico? A regra do genérico é que a concentração das substâncias, elas alcançam a corrente sanguínea em uma porcentagem próxima daquele que é o ético. Perfeito. A diferença é que quando eu vou fazer, quando eu vou produzir o genérico da MS, eles podem colocar excipientes melhores. Eles podem colocar excipientes com mais qualidade, excipientes que podem melhorar a absorção, excipientes que agrade mais o paciente. Quando eu pego a losartana da prática, o que vai acontecer? Ela é boa? É. Ela chega à concentração no sangue adequadamente? Chega. A questão é que os excipientes que foi utilizado ali para fazer o genérico da prática podem ser uns excipientes um pouco com menos qualidade. Podem ser uns excipientes diferentes. Na prática, na teoria, não há diferença, mas o paciente ele pode sentir que o da MS ele se sente melhor porque ele toma e logo é mais absorvido, então ele não fica tão cheio, não fica com a substância tão presa ali no estômago. Ele percebe porque isso tem um gosto melhor, ele percebe que pode ter um efeito mais rápido comparado à da Prat. Não é que da Prat não faz efeito nele, mas sim porque ele percebeu que a MS acaba tendo uma melhor qualidade para ele. Não sei se ficou claro isso para você, mas o que eu posso o que eu posso dizer é que tem como a gente, o paciente ele consegue sim saber se tem um melhor ou outro, agora não tem como ele dizer que não presta para ele. O da Prat é tão bom quanto o da MS. A diferença é que para o paciente ele já quer o da MS porque ele percebeu por prática que o da MS tem um efeito melhor porque é absorvido mais rápido, até a textura, gente, do medicamento do comprimido o paciente ele pode perceber, pode ter diferença porque o que é o medicamento genérico? Ele tem que ter a substância e a substância ela tem que chegar na corrente sanguínea na mesma concentração. Agora, o recipiente que tu vai usar pode ser qualquer um, pode ser um com a qualidade melhor ou com a qualidade mais inferior. só quero esclarecer mais uma coisa, não é que da Prat nesse exemplo que você está dando não tem efeito, tem, mas pode ser que na prática do paciente porque ele toma todo dia, ele já percebeu que o da MS pode ter uma qualidade melhor e pode ter sim por causa dos recipientes que são diferentes porque os recipientes não precisam ser os mesmos. Entendi, professor. Obrigado. Turma, mais alguma pergunta, mais algum comentário? Turma, se vocês não têm mais nenhuma pergunta, nenhum comentário, eu vou encerrar a aula de hoje por aqui. Lembrando que eu já pré-comentei para vocês que o meu objetivo é sempre passar um conteúdo de uma maneira mais simples, mais leve, não sobrecarregar tanto de informação porque o ensino remoto é um pouco diferente. Gostei muito desse debate hoje da gente. Então, nós encerramos a absorção. Na próxima aula eu vou falar de distribuição que é bem pequeno, só é dois, três slides, metabolismo e excreção. E aí a gente encerra o conteúdo de farmacocinética. Um ponto importante para vocês, hoje ou amanhã eu vou passar a nossa primeira atividade, tá? Nossa primeira atividade do segundo bimestre. E essa atividade, gente, já vou adiantando para vocês, é vocês fazerem o ED, os estudos dirigidos e o desafio nota máxima e mandar para mim um print da tela realizando, né, feito o desafio nota máxima e o certificado dos EDs, tá? ou o print da realização dos EDs para o meu e-mail, tá? Então já vão adiantando, eu vou mandar um e-mail padrão para vocês pelo Ava, vou criar, vou fazer também uma mensagem padrão, vou mandar para os líderes e os líderes vão reproduzir para vocês, tá bom? Professor? Oi, Marcos. E no meu caso que os meus EDs foram todos aproveitados, o que eu faço? Mando para o seu print? Tu tem esse aproveitamento no sistema? Tem como ver? Tem, tem. Pronto, pode bater o print, tá? Aí você bota o print lá e fala que foi aproveitado, tá bom? Aí no e-mail, aí quando você for mandar para mim por e-mail tu escreve os meus EDs foram aproveitados e tal, tal, tá bom? Tá bom, beleza, valeu, obrigado. E professor, esse desafio nota máxima é o dessa semana? Isso, é o da semana, é o da semana. Consequentemente, quem não entrou vai ter que fazer o da semana, só o fato de fazer o da semana já está ok. Se vocês tiverem alguma tela que mostre que já foi realizado o desafio nota máxima e tudo, pode bater também, tá bom, print? O importante é entrar no sistema do desafio nota máxima, mostrar a realização ou alguma escalazinha que vocês já fizeram. Não pode ser a pontuação, professor? Porque a pontuação dá para o professor saber também. Sim, pode ser a pontuação, mas principalmente o dessa semana. Quero que vocês entrem dessa semana, tá bom? Ei, professor, o meu, o meu AVA só tem um estudo dirigido, no caso, eu só tenho que fazer esse? Só o ED, só o que você tem. Ok. Se é só um ED, só é esse. Deu para entender, Kledmar? Já fiz os dois. Perfeito. Então, é só bater o print e já começar a preparar o e-mail. Tá bom? Gente, qualquer dúvida, só entrar em contato e até breve. Lembrando que a próxima semana vai ser semana de cursos, tá bom? E aí, professor?